Na última segunda-feira, um adolescente foi encontrado morto num terreno baldio no bairro Juparaná. Segundo a polícia, ele era usuário de crack. O menor Lúcio, Hélio Pereira de Souza, de 16 anos, foi encontrado morto no início da manhã da última segunda-feira, neste terreno baldio localizado na rua Guadanova, no bairro Juparaná. Segundo a polícia, Lúcio era usuário de crack e tinha várias passagens pela polícia. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 23 horas do domingo, Lúcio Hélio estava inquieto com os sintomas de estar sob efeito de crack. Segundo a testemunha, quando foi mais ou menos uma hora da madrugada, um homem o chamou na porta. A testemunha não soube identificar quem era. Lúcio saiu sem falar nada e não voltou mais. O corpo foi encontrado logo ao amanhecer. Uma testemunha ao sair para trabalhar viu o vulto de uma pessoa caída de bruços, no lote vago. O SAMU foi acionado e constatou que o rapaz estava morto. A polícia militar foi chamada. O local foi isolado para a perícia que constatou que o menor apresentava uma perfuração à bala na altura do tórax e escoriações no queixo. O pai da vítima estava num local bastante abatido com o ocorrido. Eu fiquei muito constrangido, o cara me chegou me dando a notícia. Eu fiquei doidinho aí, sem saber o que é que eu faço. A perícia demorou a chegar e o corpo ficou no terreno baldio por mais de três horas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Itaubim, a 72 quilômetros de Araçói.